Salve, rapaziada! Bom, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, eu acabei de acordar com cara limpa, de pijama ainda E eu vou conversar um pouquinho com vocês, apesar de já estar no título, eu quero falar o porquê, tá? Bom, gente, como vocês sabem, eu tô há muito tempo dentro de casa E meio que quando surgem as oportunidades, eu tenho que pegá-las Então, mais ou menos que eu ia ver algumas amigas, que elas também já estavam se cuidando da quarentena e tal E eu ia ver elas, então eu vou fazer um tourzinho, não vai sair nesse vídeo, vai sair em outro E na House, que é um hotel onde tá tudo esterilizado, não sei falar essa palavra Tudo certinho, a gente foi por indicação e tal, vai dar tudo certo, que graças a Deus Então eu vou mostrar tudo isso pra vocês, esse processo Eu não vou mostrar arrumando mala, porque é uma chatice Esses youtubers que ficam fazendo arrumando mala pra viagem, é uma chatice Eu sei que é uma chatice, nem eu gosto de assistir Então eu vou mostrar pra vocês, tipo, no carro Enfim Então acompanha aí, vai ter bastante vlog, bastante vídeo Então a Babizinha também vai, a primeira viagem da Babi Então é isso, deixe seu like, compartilha com os amigos Compartilha com os amigos e vambora Bom, eu vou colocar essa camiseta aqui, esse camisetão E esse short pra ficar bem confortável no carro, então E você é? Vai de coroera, gata Então eu vou colocar esse daqui Eu ia colocar um moletom, mas é melhor levar um moletom à parte Não faz demais que eu vou estar trocada Vai demorar um tempo, mas eu vou estar trocada e eu vou fazer a maquiagem com você, tá? Então vamos lá Ó, gente, eu tô pronta Eu coloquei esse brinquinho aqui Coloquei essa camiseta que eu já tinha falado Coloquei o colarzinho Os shorts e eu coloquei o tênis vans, bem? Então vamos pra maquiagem, tá bom? Terminei, já fiz a make Tipo assim, foi bem, mas aqui eu passei um rímel, um batomzinho, uma base Pra tampar essas lindocas aqui E a gente já tá tudo atumituado, né? Mais ou menos Eu vou levar a ring light E eu tô aqui assistindo um pouco de TV Enquanto os meus avós se arrumam Porque eles são demorados, sim E aí depois a gente põe as coisas no carro E vai pro mercado E aí do mercado a gente já vai ver Talvez eu chegue tipo umas 9 da noite Porque eles são demorados Mas enfim Agora a gente tá indo pegar umas comidas E depois eu volto Pra que isso nunca acabe Gosto Quando a gente briga Quando você faz drama Quando você faz pirra Mas sempre não é nada demais A gente briga pra ver quem se ama mais Vamos lá assistir aquela série que é Bom gente, como vocês viram A Anta esqueceu de finalizar o vídeo Então eu vou vir finalizar o vídeo Eu já tô em casa Já passaram 2 dias que eu voltei da house Mas eu vou finalizar o vídeo hoje mesmo Me perdoem Me desculpem Eu perdi Né? Tanto que eu perdi várias outras partes Desse vídeo também Que era tipo chegando no mercado Comprando as coisas Fazendo tour Então me desculpem mesmo Mas vai ter parte 2 Parte 3 Desse vídeo vai ter continuação Vai ter um meio que mini vlog Do apartamento de lá Então acompanhem todos os vídeos aí E é isso Um beijo Acompanhe os próximos vídeos E tchau 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 Tchau